Capítulo 18. Declara-se como esta sabedoria secreta é também escada. Resta-nos agora explicar o segundo termo, isto é, como esta sabedoria secreta é também escada. Devemos saber a este respeito que há muitas razões para chamar a esta secreta contemplação escada. Primeiramente porque, assim como pela escada se sobe a escalar os bens, tesouros e riquezas que se acham nas fortalezas, assim também por esta secreta contemplação, sem saber como, a alma sobe a escalar, conhecer e possuir os bens e tesouros do céu. Isto nos é mostrado pelo real profeta Davi quando diz, Bem-aventurado homem que de ti recebe auxílio, que dispôs elevações em seu coração neste vale de lágrimas, no lugar que Deus destinou para si, porque o legislador lhe dará sua bênção, e irão de virtude em virtude, como de grau em grau, e será visto Deus dos deuses em Sião. Aí está significado que Deus é o tesouro da fortaleza de Sião, isto é, da bem-aventurança. Podemos ainda chamar escada a esta contemplação por outro motivo. Na escada, os mesmos degraus servem para subir e descer. Assim também, nesta secreta contemplação, as mesmas comunicações por ela feitas à alma, ao passo que a elevam em Deus, humilham-na em si mesma. Com efeito, as comunicações verdadeiramente divinas têm esta propriedade de, ao mesmo tempo, elevar e humilhar a alma. Neste caminho, descer é subir, e subir é descer, pois quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Lucas 18, 14 Além de a virtude da humildade ser grandeza para a alma que nela se exercita, Deus, ordinariamente, faz subir por esta escada para que desça, e faz descer para que suba, a fim de se realizar esta palavra do sábio. O coração do homem eleva-se antes de ser quebrantado e humilha-se antes de ser glorificado. Provérbios 18, 12 Falemos agora sobre o ponto de vista natural, deixando de parte o lado espiritual que não se sente. A alma pode muito bem ver, se quiser atentar, como neste caminho há tantos altos e baixos a padecer, e como depois da prosperidade que goza, logo vem alguma tempestade de trabalho. Tanto assim que parece ter sido dada à alma aquela bonança com o fim de preveni-la e esforçá-la para a seguinte penúria. Após a miséria e tormenta, também segue-se a abundância e tranquilidade. Diz-se-ia que, para preparar aquela festa, deram-lhe primeiro aquela vigília. É este o ordinário estilo e exercício do estado de contemplação até alcançar o repouso definitivo. A alma jamais permanece no mesmo plano, mas está sempre a subir e descer. Esta alternância resulta de que o estado de perfeição consiste no perfeito amor de Deus e desprezo de si mesmo. E, assim, não pode deixar de ter estas duas partes, que são o conhecimento de Deus e o conhecimento próprio. Portanto, necessariamente, a alma há de ser primeiro exercitada num e outro. Ora goza de um, sendo engrandecida por Deus. Ora prova do outro, sendo por ele humilhada, até conseguir hábito perfeito destas duas espécies de conhecimento. Virá, então, acessar esta subida e descida, chegando, enfim, a unir-se com Deus, que está no alto cume desta escada, a qual nele se apoia e se firma. Verdadeiramente, esta escada de contemplação que, como dissemos, se deriva de Deus, é figurada por aquela escada que Jacó viu em sonho e pela qual desciam e subiam os anjos, de Deus ao homem e do homem a Deus. E o mesmo Deus estava assentado no cimo da escada. Gênesis 23, 12 Esta cena, a Escritura Divina diz que sucedia de noite, enquanto Jacó estava dormindo, para mostrar como é secreto e diferente do saber humano este caminho e subida para Deus. É isto muito evidente. De ordinário, o que é mais proveitoso à alma, como seja perder-se e aniquilar-se a si mesma, pensa ela ser o pior e a avalia ser o melhor, o que menos vale, isto é, achar em tudo consolo e gosto, pois comumente encontra aí mais prejuízo do que lucro. Falando um pouco mais substancial e propriamente desta escada de contemplação secreta, diremos que a principal propriedade para chamar-se secreta é por ser a contemplação ciência de amor, a qual, como já dissemos, é conhecimento amoroso e infuso de Deus. Este conhecimento vai ao mesmo tempo ilustrando e enamorando a alma até elevá-la de grau em grau a Deus, seu Criador, pois unicamente o amor é que une e junta a alma com Deus. Para maior clareza, portanto, iremos apontando agora os degraus desta divina escada. Diremos com brevidade os sinais e efeitos de cada um para que a alma possa conjecturar em qual deles se acha. E assim, vamos distingui-los por seus efeitos, conforme os descrevem São Bernardo e Santo Tomás. Conhecer esses graus de amor, como na verdade são, não é possível por via natural, pois esta escada de amor é tão secreta que só Deus pode conhecer-lhe o peso e a medida.